Olá, sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todas as manhãs. E hoje nós vamos falar da semente de girassol. A semente de girassol faz bem para o intestino, o coração, a pele e até ajuda a controlar a glicemia porque tem gorduras insaturadas saudáveis, proteínas, fibras, vitamina E, selênio, cobre, zinco, folato, ferro e também fitoquímicos. Apenas 30 gramas equivale a um punhado de semente por dia. É uma ótima forma de suplementar aí a sua dieta. Estas sementes podem ser facilmente consumidas, misturadas em saladas de alface ou até mesmo em saladas de frutas, em vitaminas, batidas com sucos, integradas à massa, enfim, você pode usar a sua criatividade na hora de consumir. Além disso, elas são encontradas com cascas e também sem cascas, cruas e até assadas, como sem sal. E pode-se comprar semente de girassol até nos supermercados ou em lojas de produtos naturais. O óleo de semente de girassol é outra forma de consumo desta semente e pode ter vários benefícios para o corpo, como por exemplo, proteger as células contra o envelhecimento. Outros benefícios que eu vou te falar agora. Ela protege a saúde cardiovascular. Sabe por quê? Por ser rica em gorduras boas, as mônus e também as polissaturadas, as sementes de girassol ajudam a proteger a saúde cardiovascular, pois ela regula os níveis de colesterol total, aumentando o colesterol bom e diminuindo aí o colesterol ruim, além de diminuir também os níveis de glicerina. Ajuda também a combater a prisão de ventre. Devido a grande quantidade de fibras na sua composição, a semente de girassol ajuda no combate à prisão de ventre. Isso porque diminui o tempo de trânsito intestinal e aumenta o volume fecal. Duas colheres de sopa de semente de girassol por dia é o suficiente. Aumenta também a massa muscular. Ajuda para quem está passando aí no processo de emagrecimento. Essa você também vai gostar de saber. Ajuda a diminuir o açúcar do sangue. O consumo da semente de girassol ajuda a diminuir o açúcar do sangue e também diminui a digestão e a absorção de carboidrato após as refeições, evitando assim a hiperglicemia. Assim a semente de girassol ajuda também você que está lutando aí, que está na dieta de pessoas aí com diabetes. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou não esqueça de deixar aí um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo e eu encontro todos vocês aqui nos comentários. Tchau! Tchau!